Na estreia do técnico Eder Taques e tentando voltar a jogar bem, o Operário levou pouco mais de 2 mil torcedores à Arena Pantanal ontem à noite. Contra o Havaí, o Tricolor estreou na Copa do Brasil. E não fez feio não, não ganhou jogo, é verdade, mas também não perdeu e vai vivinho na volta lá em Santa Catarina. Operário Havaí ontem à noite na Arena Pantanal pela Copa do Brasil, partida de ida. Torcida Tricolor presente na Arena em bom número, cerca de 2 mil torcedores. Aí o primeiro ataque do Operário Jailson cruza na área e Renan Jackson chega aí, veja aí, pegou na orelha, dá a bola mandando para fora. O Havaí chegou ao ataque pela primeira vez desse lance, veja o lateral, domina no peito e junta por cima da meta de Everton Perereca. Aí Anderson Lopes, cabeça 11, invade a área, finta o zagueiro e toca, mas Renan Oliveira manda para fora. O Havaí continua pressionando nesse lance, veja aí, outra vez, Eduardo Neto, Everton Perereca faz a defesa e manda para fora. O Operário contra-ataca nesse lance, bola chutada de longa distância ao goleiro Diego, segura firme. Cobrança de arremesso lateral para o Operário pela direita, 0x0 o placar na Arena Pantanal. Aí Jailson, a bola passa por ele, por Rui Cabeção, veja aí, no bate-rebate, Renan chuta, rasteiro fraco, fácil para o goleiro Diego. O Havaí na cobrança de escanteio nesse lance, o zagueirão toca com o braço na bola, não consegue chegar. Mais uma oportunidade do Operário no ataque, bola alçada na área, Jailson ajeita e Rui Cabeção erra, Pontarinho anda por cima da meta do goleiro Diego. Outra grande chance do Operário nesse lance, Diego sai atabalhoado, Rui Cabeção perde a chance de marcar, veja aí. Agora o lance aí do Havaí, estamos no segundo tempo, Anderson Lopes chuta, a bola passa à esquerda da meta de Everton Perereca. Aí Jailson, o bicicleta tenta fazer o arremate, o goleiro faz fácil defesa. E agora o lance mais polêmico do jogo. Cobrança de falta autorizada, a bola alçada na área, o atacante mete de cabeça, a bola na trave, Perereca não pega e no rebote, Anderson Lopes coloca para a rede. Gol da equipe do Havaí, mas o árbitro consulta, o assistente acaba anulando o tento do Havaí. Veja de novo, tire suas dúvidas. Jamba, bola enfiada para o Jailson, fez a batida, o goleiro salva. Grande defesa de Diego, evitando o gol do chicote. E a bola volta no rebote, a bola na área de novo, e Jailson na cara do gol, Diego salva mais uma vez. É a cobrança de tiro de meta do Perereca, quando encerra a partida o árbitro placar final. Operário zero Havaí, também zero. Agora é ajustar a equipe mais ainda, as coisas que nós vimos nesse jogo e que podem melhorar, que podemos melhorar, e retomar novamente a competição, que é o campeonato estadual, e pensar também no jogo de volta, que nós temos condições. Acho que a tendência da nossa equipe é crescer mais na competição. Gostei muito da determinação de todos, foi fundamental nesse jogo de hoje, e esperamos que continue dessa maneira. Tivemos várias chances de fazer o gol e não conseguimos, mas aí vamos levar o jogo lá para Florianópolis.